Oi gente, meu nome é Alessandro e eu me chamo Larissa e a gente é do Projeto Combi A2. A gente tá com um delay de uns nove meses aí, nosso último vídeo foi fazendo a pintura da Kombi, mas pra você que chegou agora, a gente vai dar continuidade aos vídeos e hoje a gente vai falar um pouquinho como é que a gente fez o nosso isolante térmico. Dá pra ver que a Kombi já tá bem avançada, né? Mas a gente vai fazer o passo a passo direitinho. Então, gente, a gente deu uma boa pesquisada, a gente viu que tem gente que faz a isolação térmica da Kombi com lã de rocha, com 3TC, com isopor, também tem gente que faz só com carpete, também funciona, enfim, manta térmica também e é isso, a gente deu uma boa pesquisada. A gente deu preferência em comprar o 3TC, né? Que acredito que a maioria das pessoas também atualmente tá dando preferência por esse item e ele é uma camada de isopor e duas camadas metalizadas, ou seja, ele protege tanto contra o ruído como a temperatura, né? Baixa ou fria ou quente, né? E a gente acha que tá funcionando bem, sabe? Porque a Kombi já tá pronta, não sei se vocês viram, um pouquinho, e a gente já dormiu algumas vezes nela e a gente tá achando que tá funcionando bem, a gente não conseguiu sentir esse frio todo que estão dizendo que tem feito e calor também a gente não tá sentindo muito, mas é claro que a gente tá em Petrópolis, né? Petrópolis é um clima bem bom, a gente não sabe como é que vai ser em outras regiões, mas por enquanto tá super aprovado. E a gente vai passar agora o passo a passo pra vocês de como é feita essa colocação desse 3TC. Isso, a gente vai mostrar pra vocês a instalação, como é que é feita e espero que vocês gostem e é isso. Então, primeiro a gente começa fazendo os moldes, que aí eu vou mostrar pra vocês agora. Tem gente que normalmente até faz no olho, mas eu acho que é um processo que pode dar errado, pode dar certo, mas pode dar errado também. É, no caso é bom você fazer os moldes que assim você pode reaproveitar ao máximo o seu produto sem gastar, entendeu? Sem desperdiçar, essa é a palavra. Então, a gente primeiro fez os moldes. O segundo passo é você, através dos moldes, cortar. Definindo aonde você vai colocar ele, você passa a cola, né? A gente escolheu, a gente usou a cola de contato. A cola de contato é boa que você passa primeiro de um lado, depois do outro e depois é só firmar. É, mas vamos lá. Passa a passo, então, recapitulando. Primeiro você faz os moldes, depois você corta certinho, daí depois você passa a cola na lataria e depois no 3TC. Espera, a gente esperou cerca de 10 minutinhos. Depois de você esperar esse tempo, você faz a fixação. Tchau. 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 Super simples e dá super certo. Ficou muito firme, não caiu nada. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal, pode compartilhar com os amigos e segue a gente nas redes sociais, que a gente tem nosso Instagram também. E é isso. A gente agradece de vocês terem ficado até o final e é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Agora vai. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui. Se inscreve, meu Deus, se inscreve. Ele não consegue falar essa palavra, se inscreve. Mas tudo bem. Vamos tentar de novo, hein? Vamos lá. Pera aí, pera aí, deixa eu... E aí, deixa eu... Pera aí... Obrigado.